Não é de hoje que a habitação é um dilema datado em nosso país e como ela deve ser direito para a população. Aqui veremos os espaços por dois ângulos de interesse, o público e o privado. Na obra Era o Hotel Cambrai, nos retrata a história de moradores irregulares que ocupam o edifício localizado em São Paulo. Ali, nos relata o cotidiano das pessoas de diversas etnias e culturas, como elas se organizam pela luta de seus direitos e nos conta também sobre o preconceito que essas pessoas sofrem diante da sociedade. Entendemos melhor essa relação com o mundo atual, podemos lembrar do edifício William Paz de Almeida em São Paulo, que pegou fogo recentemente por riscos em obra. O prédio foi invadido pelo movimento Luta por Moradia Digna. Evidencia situações de sentetos que vêm a necessidade de ocupar o edifício abandonado e precário devido. Um monte de gente gritando, apavorada, falando que o prédio de vida estava pegando fogo. Quando a gente chegou ali, nem deu para chegar mais perto porque o povo já estava comando fogo. Tanto que não deu para salvar nada, documento, nada, nada, nada deu para a gente salvar. É uma coisa muito triste, mais triste ainda, porque eu perdi muitos amigos, perdi a mãe de uma amiga minha que até hoje não foi achado o corpo dela. Entendeu? É uma tristeza muito grande. Quem vê é o Michel Temer. Entendeu? Aí os povos começaram a apavorar, começaram a tacar a garrafa nele, foi que ele pegou o carro, não demorou cinco minutos, ele não demorou aqui. Sim. Porque a população não deixou. É a vida, porque era muita gente tacando, entendeu? Não deu para chegar a minha na hora. A prefeitura vai dar uma reportagem e fala que já solucionou nossos problemas, e é mentira. Nós estamos invisíveis, nós não estamos sendo vistos por ninguém. Nós estamos esquecidos aqui, esquecidos de verdade. A obra Steel Life, Em Busca da Vida, nos mostra a história de moradores de uma determinada cidade da China, onde eles são obrigados a deixarem sua cidade por conta do risco da usina hidrelétrica ali instalada. Anos depois, eles retornam e se deparam com a realidade tecnológica causada. Ete é um veículo de transporte rápido que almeja diminuição de tempo e deslocamento. A grande problemática é que ele corta a cidade, desapropriando cerca de 15 habitações na Avenida São Paulo, Armando Panunzio e Itavovu. Além de ter como plano a inserção do terminal rodoviário em terreno que teve uma ocupação irregular. Porque de início, a garagem do BRT deveria funcionar ali na Antônio Silva Saladino, mas o espaço foi invadido por várias famílias que ergueram casas ali na região. Então, a prefeitura decidiu que não utilizaria mais esse terreno para o BRT. Por isso, decidiu e optou por esta nova... Conclui-se que existe uma questão maior sobre os indivíduos, a tal força externa e estatal. Não se entende em um lugar como apego emocional, pois a população deseja apenas um lugar para viver que é seu por direito. Ocupações remetem a querer um lugar para viver. Desapropriação remete a não ter o lugar onde se viver. Conclui-se, por fim, que ambos os filmes relatam como as pessoas são impotentes e como elas vivem em função dessas mudanças, tentando assim conscientizar o poder público de como ele deve operar determinadas situações. E aí Legenda Adriana Zanotto